Deixa eu chamar agora a participação do meu amigo Emerson Luiz, direto de Blumenau, porque o Emerson vai trazer informações de um caso grave, um acidente com morte que aconteceu cerca de 24 horas. Ontem, quando nós estávamos aqui com a edição do Cidade Alerta Santa Catarina, os bombeiros e a PRF atendiam um grave acidente na 470 em Blumenau. Vejam só a colisão frontal. Emerson Luiz, a informação contigo no Cidade. Márcio Ribeiro, de 41 anos, conduzia um Elantra com placas de Blumenau e bateu na contramão em alta velocidade contra uma carreta com placas de Guarulhos em São Paulo. Com o impacto da batida, ele foi lançado para fora do veículo por cerca de 10 metros e perdeu a vida na hora. Corpo de bombeiros, SAMU foram acionados, mas não tinham mais o que fazer. Eu estava vindo na fila parada, o trânsito parado, vindo devagar, e ele veio em alta velocidade, no sentido Blumenau e Itajaí, e tirou em cima de mim, na contramão, para fazer uma ultrapassagem, onde ele veio acolidindo o eixo dianteiro do caminhão, sem tempo de reação nenhuma para fazer qualquer coisa. O impacto ali acabou rodando na pista, o corpo foi jetado em uns 10 metros do veículo, aí o veículo ainda acabou ultrapassando com a velocidade, ele ainda ultrapassou o limite onde o corpo ficou. Márcio Ribeiro deixa a esposa e dois filhos. Foi a quinta morte registrada no trânsito de Blumenau, no período de três semanas. Márcio Ribeiro deixa a esposa e dois filhos.